Se colocar o modo fácil em jogo Souls-like eu perco 10% do meu trabalho E aí? Eu sou o Patife e modo fácil em jogo Souls-like Você é a favor ou você é contra? E olha, esse assunto parece polêmico Mas sabe o que é mais legal? As pessoas têm opiniões completamente opostas sobre esse assunto Mas quando elas conversam, elas chegam num senso comum Elas chegam numa conversa, num resultado Isso é muito legal A gente tem que fazer mais vezes isso na nossa vida, né? Acontece muito pouco Então é bem legal porque hoje eu vou conversar com vocês Sobre essa discussão que voltou mais uma vez pro Twitter É uma discussão antiga no mundo dos games, né? Mas ela tá ficando cada vez mais quente E agora com o Lies of P tudo mudou muito, tá? Por que que tudo mudou muito? Porque o Lies of P, pra quem não sabe, soltou hoje um patch Uma atualização que facilitou o jogo, tá? Olha que doideira Um patch que deixou os bosses mais fracos Deixou o seu personagem mais forte Ele desequilibrou o jogo pro mais fácil E ele tirou do modo mais difícil E parte do que esse jogo tava sendo muito avaliado, né? Até de certo modo criticado É que ele tinha prometido ser mais fácil do que ele era No final das contas ele é bem difícil Só que aí ele facilitou muito agora É uma loucura Então, vamos começar do começo Porque como essa briga aconteceu no Twitter Temos que mostrar o Twitter, né? Eu vou começar aqui com o Biel É o Ashen, Phantom Liberty E eu quero que vocês gravem muito esse tweet Porque pra mim ele, na verdade, ele começou toda essa conversa, tá? E mais legal do que isso é porque o Biel é muito legal Ele é muito legal e vocês vão ver ao longo do tempo aqui Mas ele foi o post dele que gerou a polêmica toda Que é bem legal Bom, entendam Soulslike é feito pra ser difícil e desafiador Se você não consegue jogar, não é pra você E tá tudo bem Tem muito jogo por aí com modo de dificuldade Que você nem leva dano Pra que querer modo easy e nerf em Soulslike? É basicamente pedir pra tirar a identidade do jogo E não podemos tratar também como se fosse impossível Basta um pouco de dedicação e persistência Que você pega o jeito Eu sempre tive pra mim que nunca conseguiria jogar Soulslike Agora já zerei quase todos da From E tô caçando outros no mercado Você tem que parar com essa fantasia De que todo jogo tem que ser acessível pra criança e cachorro Existem gêneros e estilos de jogos Cabe a você analisar se é seu estilo ou não Do contrário, vão ficar todos sem identidade Pra tentar agradar a todos E nem assim vão conseguir Discordo De 90% do que ele falou ali, tá? Acho que ele tem um pontinho A gente tratar aqui A gente conversar nesse diálogo E mais provavelmente vocês vão ver Que é bem legal a conclusão dessa conversa Mas aí eu fiz esse tweet aqui Falando que Até hoje tem muito comentário Que é de hate Por causa do facilitando o The Ring Da série que eu fiz aqui Que é o meu trabalho Que eu mais me orgulho Eu tava passando num momento Muito difícil da minha vida Sai o The Ring E eu tinha uma teoria E eu apliquei essa teoria E consegui fazer a série de The Ring E apesar de ter muito hate 95% dos comentários São super positivos Inclusive o pessoal comentou aqui Fez vários posts Várias respostas Muito legais aqui Nesse post Certo? E como eu falei Eu discordo da posição do Biel Ali do Ashen Nesse comentário dele aqui Porque eu acredito que o jogo Ele tem que ser acessível sim Pro máximo de pessoas possível E o que é difícil pra você Às vezes não é difícil pra mim E vice-versa Tanto que hoje Eu me sinto muito desafiado Por jogos de estratégia Por jogos de turno Eu gosto da dificuldade Do jogo de turno Porque eu sinto que O meu raciocínio lógico Ele é contestado Tipo XCOM Eu adoro a dificuldade Que um XCOM tem Porque eu sinto realmente Que ele desafia algo Além da minha habilidade De apertar botões Já o jogo Souls Hoje eu entendi muito Da mecânica Como ele funciona Então eu entendi Que se eu tiver paciência Frieza Beber uma água na hora certa Encarar o desafio Às vezes voltar pra farmar tudo Eu consigo enfrentar Cada um desses desafios E esses desafios Que são colocados Nos Soulslike Que os caras Que são os reis Dos Soulslike Falam que você tem Que ter a dificuldade Mano 99% dos desafios São você ter tempo Pra jogar o jogo Tá É a grande verdade Você sabe disso E eu sei disso Porque eu gasto muito tempo Pra aprender um moveset Pra trazer um vídeo aqui E aí Isso que é o hard mode Tá Olha o comentário Do Fê Barreto Ajudou muita gente Com pouco tempo Pra agrandar Mas queria curtir o jogo O pai de família gamer Agradece a contribuição Então mano Se o tal desafio Do jogo É só você ter mais tempo Pra jogar Aí vamos lá Que realmente Não faz menor sentido Você ser contra Ferramentas Que facilitam isso E digo mais Quando um jogo É muito fácil Ele me perde Porque eu gosto De me sentir desafiado Pelos jogos Então do mesmo jeito Que eu acho Que tem que ter um modo fácil Pra que mais pessoas Se sintam desafiadas Por jogos Que tendem a ser mais difíceis Que estão ali Pra ser mais difíceis Ter um modo mais difícil Muitas vezes eu quero usar Porque eu jogo muito videogame E as vezes O desafio mais básico De um jogo Tira todo o interesse Dele pra mim E eu não acho que essa é a maneira ideal De um jogo Porque como eu falei Eu acredito realmente Que dificuldade É relativa E eu quero que o máximo De pessoas Joguem os jogos Essa é a teoria Que eu acredito E no meio de toda essa conversa Aqui do meu comentário Veio esse comentário Do Pedrinho aqui Na verdade ele me mandou aqui E ele falou Que é diferente Facilitar o jogo Da empresa nerfar Os bosses Pra facilitar E aí eu até comentei aqui Porque eu não joguei O Lies of P Inclusive eu estou fazendo esse vídeo Sem jogar o Lies of P Porque agora já era Porque eles pegaram o jogo Aparentemente que era difícil E eles deixaram Mais fácil Então eu nunca vou nem saber Como é que era esse mais difícil Do Lies of P E eu falei Mas a reclamação é diferente Certo? Foi nerfado Porque a galera reclamou Foi nerfado Porque nos dados dos jogos Eles consideraram Que estava quebrado Eu lembro que a ideia do jogo Era ser mais fácil Desde o começo E aí o Pedro Mandou esse comentário aqui Que eu acho que Amarra muito bem Essa situação Até onde eu vi Eles não falaram nada Sobre motivação Só facilitaram muito o jogo Antes do patch Era uma experiência difícil Mas justa e gratificante Me lembrou muito Dark Souls 1 Agora está bem de boa Você dá stagger em miniboss Com dois hits Na sessão inteira de hoje Eu morri quatro vezes só E duas delas foram por desviar Para fora da plataforma Eu não me importo Que eles coloquem coisas Do jogo para facilitar Tipo o Alden Ring O que me incomoda É que a dificuldade Que ontem era um nível bom Para mim hoje está muito fácil E eu não tenho como mudar isso Então é por isso Que no final das contas Eu acho que esse diálogo Ele quase se desvirtuou Um pouco Ele quase foi para o lugar errado Mas a gente consegue Realmente voltar ele Para um lugar Que é muito correto Para mim é muito importante Que um jogo me desafie Eu quero Quando eu for jogar um jogo Quando eu vou para uma boss fight Eu quero ter medo Daquela boss fight Eu quero enfrentar Aquele medo meu E eu acho que esse medo Ele vai ser baseado Na minha habilidade Com aquele jogo E na sua habilidade Então não tem como A gente nivelar Não tem uma fórmula perfeita Não tem como um jogo Souls Ser difícil na mesma intensidade Para mim E para todo mundo Que me assiste Então quando eu fiz A série de Facilitando Eldor Ring A minha ideia sempre foi As pessoas precisam Viver essa experiência Então eu quero mostrar De onde você tira Essa dificuldade Como você facilita Isso sempre foi Minha base aqui no canal E que nem eu brinquei No começo do vídeo É 10% da base Do meu conteúdo Neste assunto Tem esse outro Comentário do Baggio Que eu separei Que é o Felipe Baggio Ele comentou Felipe Baggio Comentou Só consegui jogar Meu primeiro Souls Por causa dos teus vídeos Sem eles Provavelmente eu teria Desistido logo no começo PS Depois peguei gosto Pelo gênero E já joguei alguns Então obrigado Patifão Putz comentário Não é que comentário Fofo Vocês são fofos Eu fico muito feliz Quando eu leio isso Mas sempre foi a minha ideia É abrir as portas Porque eu Da primeira vez que eu joguei Dark Souls 1 Eu odiei Eu achei péssimo E aí na época Eu achei o YouTube De um brother E ele tinha um Facilitando ali Do Dark Souls Eu joguei Eu facilitando dele Entendi Peguei gosto Pela coisa E ele me inspirou A começar a produzir conteúdo Tanto que se você pegar O meu primeiro vídeo De alguns anos atrás É eu dando dica de jogo Porque foi quando eu entendi Cara Se eu tenho facilidade aqui Eu posso facilitar A vida de outras pessoas E trazer pro jogo E lembra que o Que o tweet começou Tudo foi do Biel No Twitter Ashen E aí a gente Ele apareceu no meu post O que foi muito legal Tá Eu não sabia inclusive Que era o tweet dele Que tinha gerado toda essa conversa Tanto que você vê Que o meu tweet É bem genérico Né mano E aí ele comentou O meu vídeo Ele falou Perfeito mano Né Naquele meu post lá Ele falou Isso mostra que existem Meios de tornar o game fácil Cabe a você saber usar elas Eu também usei o Mímico Pra caramba Pra caralho né Porque eu não tô falando Pra lá não Sangramento e foda-se Era divertido e tava lá A zica mesmo pra mim É ter um modo easy Aí pra mim Foge do conceito Do Souls-like E aí foi o que eu falei Eu falei Mas aí um slider de dificuldade Não teria sido uma decisão melhor Desde o início Porque pelo que eu entendi A atualização facilitou O jogo base E difícil é relativo O que é fácil pra você Pode ser difícil pra mim E vice-versa O que eu acho realmente Quando você coloca um slider E você Passa pra pessoa Que a dificuldade Que ela tem que enfrentar Dentro de um jogo É É aquela né Então eu acho que você Não precisa necessariamente Perder a essência do jogo Por que eu falei Que eu discordo de 90% Daquele tweet dele Porque uma coisa Eu acho que é fato A dificuldade Ela é parte sim Da essência do jogo Só que eu acho Que a dificuldade Ela tem que ser Adaptativa Eu não acho que A gente colocar Uma dificuldade inalcançável Pra uma parcela Dos jogadores Vai fazer aquele jogo Ter a essência dele Eu acho que a essência É ser difícil A essência é você Lidar com a frustração É você respirar E você ter paciência E é difícil Balancear isso Tá? É muito difícil Eu sei E eu não acho Que existe uma fórmula Perfeita Por isso que Na minha ideia Era uma ideia Bem simplificada E é muito legal Porque aí O Biel Ele passou o dia Conversando com isso Porque o Twitter dele Saiu muito da bolha dele Assim né Então ele passou o dia Conversando sobre isso E ele mandou um tweet Que eu achei genial Genial E se liga Eu até concordo Mas acho que a melhor forma De contornar essa Cúva de aprendizado Que pode afastar muita gente É disponibilizar algo Semelhante aos anéis De acessibilidade Do Final Fantasy XVI Não sei se estão disponíveis Em todas as dificuldades Mas eles são um ótimo parâmetro A ser adotado O jogo mantém sua dificuldade E balancei o original Porém com algumas ferramentas Dadas desde o início Para o player Ajudando no ganho de XP Aumentando a porcentagem de dano Ou a janela de esquiva E etc Acho extremamente válido E me toquei mais nisso Conversando sobre No meu post hoje Eu achei muito legal De novo Porque essa conversa Que a gente trata Muito tempo Como polêmica Mas eu acho Que quando a gente Tenta ter um diálogo De pessoas legais também Porque ele recebeu Ele recebeu cada tweet Maluco Que é um absurdo Que é o Twitter O Twitter está aí para isso Para as pessoas Causarem muito Desnecessariamente Mas eu achei genial Ele citar os anéis De acessibilidade Do Final Fantasy Porque O Elden Ring Por exemplo Ele é um negócio Que tem muitas ferramentas Facilitadoras Seja o Summon Seja a Semente Então ele tem Várias coisinhas ali Que se você Sabe o que ele faz A sua jornada De fato É mais fácil Mesmo o tutorial Do jogo Ele tinha um tutorial Meio escondido Ali no começo Depois eles adicionaram Marcadores Que te faziam ver O tutorial Mas o tutorial Do jogo Era escondido Então para alguém Que não é familiarizado Realmente A experiência pode ser frustrante E eu não sou O defensor Da experiência frustrante Os anéis de acessibilidade Do Final Fantasy Você não sabe Exatamente isso São três itens Que você começa O jogo com Você pode equipar Então vai ter o anel Que vai te dar Mais dano de fogo Só que você pode No lugar do anel Que dá mais dano de fogo Que seria a sua build normal Você coloca o anel Que aumenta A sua janela de esquiva Então sempre que o inimigo Te bate O jogo entra Num slow motion E o botão de esquiva Aparece na tela Então você pode usar ele Para as duas coisas Você pode usar ele Para aprender a esquivar melhor Ou você pode usar ele O jogo inteiro E ele vai facilitar A sua experiência Do jogo inteiro Assim como também O anel Que dá mais XP É verdade Eu mesmo usei o anel Que dá mais XP No Final Fantasy Porque eu não queria Grandar na velocidade normal Eu queria upar Um pouquinho mais rápido No começo Então isso aqui Eu acho que foi muito legal Porque eu acho que Esse que é o legal Da discussão Da conversa Que a gente pode ouvir Aprender Replicar Então ele passou o dia inteiro Conversando no perfil dele Ele sofreu uns ataques Completamente desnecessários Uma coisa maluca Que eu vi no perfil dele Mas a conclusão Que vem dele É irada Então ele Acrescentou Argumentos E diálogos Que eu posso ter Dentro do que eu acredito E eu achei super legal Achei super legal mesmo O debate Acho que foi um debate Muito bacana Tanto que eu já estou de pijaminha Eu estava aí Já pronto para cestar Mas aí eu fiquei martelando O debate na cabeça E eu queria conversar com vocês E falar para vocês Primeiro Manda aí a sua opinião Nos comentários Aberto ao diálogo Que fica tudo mais legal Mas proponham debates Eu adoro esse tipo de conteúdo aqui É um conteúdo super legal de fazer Agradecer também aí o Biel Pela discussão proposta Na internet Até por ter participado No meu post Eu adoro quando Quando alguma conversa Algum diálogo Enriquece O que eu Penso O meu conceito Sobre as coisas Eu acho que Foi super simples Foi um diálogo muito legal E eu tive um feedback Super positivo Enfim Foi legal pra caramba Certo? Então eu queria saber De novo A opinião de vocês E que vocês Continuem propondo debates Eu estou em todas as redes Eu estou no Instagram Eu estou no Twitter Eu estou no TikTok E eu quero trazer isso Muito mais Dentro da minha rotina Porque é um conteúdo Que eu gosto muito Então se você Fizer seus comentários aí Eu vou adorar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que também tenha Aberto a mente de vocês Para mais um assunto Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Para mais conteúdo E eu vejo vocês Numa próxima Tamo junto Um beijo Eu gostaria de falar do vídeo Tchau